Hoje o tema de todas as empresas é o tema de controle, né? É o tema de você fazer uma gestão eficiente, com os custos baixos. E essa ferramenta que nós adquirimos e desenvolvemos junto com a Petrox há três anos vem sendo utilizada diariamente pela empresa de maneira satisfatória. Acreditamos que toda empresa tem que ter uma empresa como a Atos, parceira, para que ajuste seus controles, ajuste sua gestão e tenha resultados mais positivos.